Eu quero chamar a sua atenção para essa informação, porque a ação de golpistas, inclusive, que agem usando aí os nomes das pessoas que trabalham na advocacia. Isso é um problema que acontece não só em Franca, mas também em toda a nossa região. Você está vendo aí as imagens aqui no telão da notícia, né, claro, na tela do JR23, para você que nos acompanha. E isso tem chamado a atenção, porque os criminosos fazem de conta que são os advogados. A pessoa que está ali, muitas vezes, aguardando o resultado da ação, vai passando as informações, como você está vendo aí, aqui na tela do JR23. Então, é bastante preocupante esta situação, é motivo de alerta e tem reportagem especial, você vê aqui no JR23. Vamos acompanhar, então, aqui, no telão da notícia, Rodo VT. A COP começa antes mesmo do contato com a vítima. Munidos de dados públicos e processos judiciais, os golpistas se passam por advogados e cobram das vítimas valores para a liberação de indenizações relacionadas às ações reais. As vítimas, geralmente, são aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o NSS. Eles estão esperando os processos há anos, precatórias, RPVs, esses pagamentos demoram um pouco mais. Então, é por essa razão que eles escolhem os escritórios que militam na área previdenciária. A advogada conta que quatro clientes foram vítimas da armadilha. Todas as conversas com os golpistas foram registradas. Manda um documento com os dados do processo, com o nome do cliente e falando o seguinte, olha, eu preciso repagar essas certidões e, para isso, eu preciso que você faça um fixo para mim do valor de 3.895. Sempre são os mesmos valores. Essa quadrilha, no meu escritório, entrou em contato com mais de 80 clientes. Assim como o golpe do falso advogado, outras centenas acontecem todos os dias no Brasil. Só no ano passado foram 4 milhões de tentativas, cerca de 17% a mais que em 2020. Isso significa que a cada 7 segundos há uma tentativa de fraude. E para não ser mais uma vítima, especialistas alertam para os cuidados e dicas de proteção dos dados. A pessoa que está fazendo aquela solicitação, você conhece? Ela está usando o número do celular dela? Ela está escrevendo de uma maneira que, normalmente, ela conversaria com você? O interessante é, tenta fazer uma chamada de vídeo com essa pessoa. Tenta verificar com a outra pessoa que tem aquela foto, se realmente é ela que está utilizando um número novo. A chamada de vídeo, ela vai ser bem importante para você ter a autenticidade de que aquela pessoa é realmente a pessoa que você conhece. Pois é, todo cuidado é pouco, né? Eu fico aqui também impressionado com a criatividade dos criminosos. Eles agem de forma planejada, arquitetada, né? Passa ali, é claro, a informação. Tem uma lábia, meu amigo, que convence qualquer um. Então, é importante você ficar bastante atento em relação a essa ação. Esse golpe, inclusive, foi motivo de alerta pela própria Ordem dos Advogados do Brasil e aqui de Franca também.